Banco 4.0, canção mais de uma brava Aprenda a respeitar o homem Já que tu tá me chamando, o que tu quer você vai ter? Vem, vem, então vem, meu amor Vem, vem, então vem, bebê Que essa tua rapaz gigante Eu quero ver você desir Quero ver você desir T, T, T Sá, Sá, gosta na PT, Sá, Sá Aprenda a respeitar o homem Sá, 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 gosta na PT, Sá, Sá Já que tu tá me chamando, o que tu quer você vai ter? Já que tu tá me chamando, o que tu quer você vai ter? Gosta na PT, Sá, Sá, gosta na PT, Sá, Sá Sá, Sá, Nô, Pit, 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 Sá, Nô, Pit. Tere, eu respeitar o homem Deixa a vontade, deixa tudo no escurinho Chama essa menina pra lançar pro seu menino Ela negra dela, ela só rir de Papaguinho Negra que rajada ela deixa molhar do pico vai Ela toma hoje, toma amanhã Sequência foi de rajada Ela fala que é minha fã Ela fala que é minha fã Ela toma hoje Toma amanhã Sequência foi de rajada Ela fala que é minha fã Aprenda a respeitar o homem mau Aprenda a respeitar o homem mau